Dás-me mil razões para não gostar de ti Diz-te desinteressante e que eu não estou em mim Mas quando eu te vejo consigo ver alguém Que se calhar nunca viste, mas que eu conheço bem Deixa-te descobrir por mim Deixa-me cobrar-te o que eu fiz Levo-te pela mão e no fim Vais ver o que tens, vou em ti Sentes-te ao meu lado à espera que me cale contigo Nem deixas que a conversa chegue perto do teu umbigo Mas quando eu te ouço consigo ouvir alguém Que se calhar nunca viste, mas que eu percebo bem Deixa-te descobrir por mim Deixa-me cobrar-te o que eu fiz Levo-te pela mão e no fim Vais ver o que tens, vou em ti Deixa-te descobrir por mim Deixa-me cobrar-te o que eu fiz Levo-te pela mão e no fim Vais ver o que tens, vou em ti Tens medo de acender O fósforo de arriscar É tarde, já está a estar bem É tarde, já está a estar bem É o que me está a queimar Deixa-te descobrir por mim Deixa-me cobrar-te o que eu fiz Levo-te pela mão e no fim Vais ver o que tens, vou em ti Deixa-te descobrir por mim Deixa-me cobrar-te o que eu fiz Levo-te pela mão e no fim Vais ver o que tens, vou em ti Vais ver o que tens, vou em ti